Quingos do meu coração. Gente, será que agora eu chamo assim? Porque eu não aguento mais ficar falando gente, gente, gente. Enfim. Galera, na verdade eu vim aqui me desculpar. Por quê? Vocês sabem que minha vida é uma correria. Tô em São Paulo, tô no Rio, tô no Rio, tô em São Paulo. E eu sempre sou avisada, tipo assim, em cima da hora. Teve um dia aqui que eu tava gravando os recebidos pra ir postando e tal, como eu sempre faço. Só que minha agência me ligou e falou cara, você precisa pegar um ônibus hoje pra estar aqui no Rio, amanhã, enfim. E aí na correria de fazer mala, de estar no Uber, eu acabei não postando os stories daquele dia. E aí agora eu tô aqui, bem linda, olhando aqui meu... Meu... Eita caramba! Será que é a idade? Meu rolo de câmera. Tava aqui olhando e eu achei os vídeos desses recebidos que eu nunca postei. Então eu peço desculpa, porque as pessoas devem estar caraca, será que ela nunca vai abrir o presente? Chegou, não chegou, não chegou. Eu vou postar agora. Recebidos da semana... Um momentinho que eu gosto. Que é uma forma de estar um pouquinho mais perto de vocês. Hoje, o primeiro que eu vou abrir é o da Nath. Nath, eu já sei que é seu só pela sua letra. Nath foi o primeiro recebido que eu ganhei. Foi a primeira carta que eu li. Eu lembro que eram tipo 15 páginas, tô brincando. E eu lembro que eu me emocionei muito, assim. E eu tive na tua terra, menina, em Campos do Jordão. Só que... Eu não tenho seu Instagram, aquela, né? Que eu ia falar... Menina, eu quero te conhecer. Primeira carta... A saudade é o amor ficando infinito. Sinta-se abraçada. Ai, que fofa. Amor e inigração demais. Saudades. Nunca... E você é super temática, né, Nath? Você já me mandou coisa de Natal. E eu vi que você me mandou um kit festa junina. Eu estou um pouco atrasada. Mas não tem problema. Sempre é motivo de festa. Nossa, adoro. Kit Campos do Jordão. Olha, eu posso receber vários... Reites agora, mas... Eu não sou fã de pinhão. O cheiro, quando está ali fazendo... Deixa a Boiar me ouvir. Outro dia ela postou, né? O que será o Kit Campos do Jordão? O que será o Kit Campos do Jordão? É a mala. Alexa, trabalhar por mim. Alexa, fazer faxina por mim. Gente, eu não vou mais morar sozinha. Agora eu vou ter a companhia da... Tô chocada. Chocada. Peraí, já volto. Jéssica, bom que você sabe... Que eu sou uma jovem senhora. Me mandou o tutorial do YouTube... De como mexer na Alexa. E, cara, outro dia eu tava vendo... Você pode pedir pra Alexa pra ela falar várias coisas. Pai, fala com voz de papagaio. Gente, coitado do meu vizinho. Vou ter dupla personalidade aqui. Eu amei. Adorei a luz inteligente. E obrigada pelas dicas. Meditação. Então, vou botar a luz verde. E quando a Leite vier, vou colocar a luz amarela. Que legal. 16 milhões de cores. Nossa, na praça tem bastante coisa, né? Colorida. Cara, que legal. Nossa, eu não tenho. E foi um presente muito... Muito bem-vindo. Adorei. Amanhã não tinha pra botar. Que tem que lembrar de... Sabão de lavar roupa. Não tinha pra botar pra ela não lembrar. Alexa, abrir presentes. Gente, vou ficar... Olha... Um nojo com isso. Esse daqui já começou botando... Olá, please. Não divulgue meu Instagram. Então... Vamos, não mandou nem uma cartinha. Tá só um bilhetizando isso. Ai, que lindo. Filtro dos sonhos. Eita, tem várias coisas aqui. Incensos da Amazônia. Nossa, tudo delicado. Tem cartinha. Olha, de um grupo... Gás. Grupo de atitude social. Vou ver sobre esse projeto. Ai, você me mandou aqui sobre o Gás. Que legal. Vou conhecer mais. Mas eu quero saber de você. Peraí. Nossa, eu terminei de ler sua carta agora. Mantendo anonimata, né? Tá bom. Não vou falar mais mal de São Paulo. Mas eu não tinha visto. Adorei. Vale de uma consulta de terapia quântica integrativa ou constelação familiar. Meu antigo psicólogo, a gente já fez algumas vezes constelação familiar, mas sempre com os bonequinhos. Eu sempre tive muita vontade de experimentar. Nossa, que legal. Vai ser muito, muito, muito bem-vindo. Olha, reiki. Ai, eu sou super a favor. Acho que de tudo que faço, a gente tem um mergulho, né? E ser mais consciente dos nossos processos. Muito legal. Ai, Ana. Obrigada. Olha, muito fofinho. Adoro o detalhe da franjinha. E essa frase que você falou do Belchior, né? Amar e mudar as coisas me interessa mais. Fico muito feliz, assim, com tudo que você escreveu aqui. Que de uma certa forma, né? Através disso aqui, da internet, da série, isso tenha transformado a sua vida. E a nossa também. Agora o último de hoje. Tcharana. Ih! Ganhei. Da última vez eu ganhei um... Já ganhei vários Funkos, né? Vocês estão conectados. Posso ter Funko da minha personagem, da Luísa. Tem Funko meu, como reis. Ai, tô curiosa. Ai, esse é da Lulu na faculdade. A bolsinha, gente. Eu adoro os detalhes. Tá, eu vou abrir com calma. Bom dia, quinhão gus. Gente, eu quase comecei esses stories cantando. Ontem eu assisti musical. E aí eu saí da peça, né? Porque musical você tá falando do normal. E aí do nada você começa a cantar. E aí eu fiquei toda empolgada com isso, assim. Já dá vontade de sair, tipo, cantando e fazendo as coreografias. Aliás, parabéns ao coreógrafo. As performances, assim, estavam maravilhosas. Eu fiquei chocada. Quem estiver em São Paulo, assista. Tá lá no Teatro de La Lobos. Outra coisa. Eu vim fazer uma correção. Quando eu fiz o posto café da manhã, eu ainda tava meio dormindo, meio acordada. Então é café da manhã de atleta. Que, aliás, já estou aqui pronta no meu Luquinho Vôlei. Aquecimento, aquecimento. É o pré-treino. É o pré-treino. Isso daqui é pra quando fica suado, né? Libera pra repor os sais minerais. E aí, você tá filmando, vai. Tá, vai. Então tá de líder. Pega a câmera, pega a câmera. Uau, começou? Tá sério a coisa? Tá, mas eu tinha um chico aqui. Tá, mas eu tinha um chico aqui. Tá, mas eu tinha um chico aqui. Onde?